Olha só gente, agora uma história muito engraçada, viu? Olha só, um senhor lá na Baixada Maranhense, ele era matador de onça. Naqueles tempos que as pessoas matavam os animais, mas não tinha nada para impedir, né? Aquele tempo antigo. Aí ele foi para matar a onça, que estava comendo os gados dele. Olha só o que aconteceu. Aí ele viu o esturro da onça, né? Uau! Dentro da mata. E ele saiu para o limpo, né? Porque se ele ficasse muito dentro da mata, a onça ia pegar ele, né? Aí ele saiu para o limpo com a espingarda, um facão, porque não tinha problema naqueles tempos antigos, há muitos anos atrás. Meu irmão de Deus. E esse cara dizendo que era corajoso, mas era um frouxo. A onça pulou em cima dele. Nessas alturas ele esqueceu a faca dele, a arma dele, porque ele correu para o limpo. Quando a onça subiu nos ombros dele, para morder o pescoço dele, ele meteu a mão na boca da onça, de tanto medo, que logo ele se cagou logo. Meteu a mão na boca da onça, saiu lá pela boca da onça, a mão dele, ele puxou no rabo da onça, quando atravessou a mão. A velocidade foi tão grande que ele virou a onça do lado avesso. Pensa no cara, essa história aí, foi um amigo meu que me contou, tá? Um beijo para todos vocês aqui do YouTube. Olha, gente, vamos clicar lá no sininho, vamos me seguir aqui no YouTube, tá? Um beijo, um cheiro. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.